Oh oh, quero homenagear meu pai, minha família, meu sertão e ser Rodolfo Lopes Por falta de condição e ajudar o meu pai na roça Mas sempre quis ser um cantor debaixo do sol quente Fazia deixar do microfone, nunca deixei de ser um sonhador Foi um tempo difícil de muito aprendizado Hoje eu canto aqui no palco, já ensaiei no chão de barro O meu esforço Deus abençoou, o menino desacreditado estourou Hoje eu me orgulho, sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão sem pisar em ninguém que o sucesso veio Hoje eu me orgulho, sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão sem pisar em ninguém que o sucesso veio Por falta de condição e ajudar o meu pai na roça Mas sempre quis ser um cantor debaixo do sol quente Fazia deixar do microfone, nunca deixei de ser um sonhador Foi um tempo difícil de muito aprendizado Hoje eu canto aqui no palco, já ensaiei no chão de barro O meu esforço Deus abençoou, o menino desacreditado estourou Hoje eu me orgulho, sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão sem pisar em ninguém que o sucesso veio Hoje eu me orgulho, sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão sem pisar em ninguém que o sucesso veio Mas foi lá no sertão sem pisar em ninguém que o sucesso veio Música